Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal e galera, hoje vamos viajar aqui num Volvo FH16 clássico que já é bem conhecido aqui do canal. Eu já gravei uma vez já com esse Volvo, fiz uma live com ele também há não muito tempo, porque esse Volvão é muito massa, então vamos repetir ele aqui. Esse Volvo é do Souza SG galera, e ele foi uma encomenda feita pelo BR Gamer TV, eu vou deixar o link dos dois canais aqui na descrição e lá no canal do Souza você faz o download desse Volvo, ele é grátis, só baixar, adicionar e jogar, e eu gosto bastante desse caminhão galera, ele é bem bonitão, com essa cara preta, rebaixado à frente aqui, qualificado, daquele jeito, embora ele não tenha muitos opcionais externos aqui para poder mudar ele por fora, mudar a estética, mas ele tem uma motorização boa, tem vários opcionais de chassi, e tem também um dos roncos mais bacanas que eu já vi em todos os mods que eu já baixei aqui. Eu estou com chassi 6x4, com motor de 440 cavalos, embora ali está indicando 460, mas nós estamos aqui com 440. Câmbio de 12 marchas, e eu acho que vai ser o suficiente para puxar a carga de hoje galera, hoje a gente vai puxar aqui um reboque com duas escavadeiras, pesando 23 toneladas. E bom, é pouco peso para os 440 cavalos, mas hoje nós vamos subir a Serra do Rio do Rastro, eu estou aqui também no mapa RBR, a gente vai sair aqui da cidade de Orleans e vamos até Lauro Miller, que é a cidade que fica lá em cima, no pé da serra. Então, essa vantagem que a gente tem aí na potência em relação ao peso, vai ser recompensado pelo caminho, que vai ser um pouco difícil também. O interior desse vovão já é conhecido aqui também, muito massa, muito bem feito. Os armários ali em cima, subwoofer partner, rádio PX, muito massa, muito bem feito. Hoje eu estou com esse volante em esparco aqui galera, as outras vezes que eu joguei aqui no canal com esse caminhão, eu coloquei o volante original, eu prefiro, acho melhor o volante original, porém hoje vamos rodar com esse esparco aqui, porque eu nunca coloquei ele, nunca joguei com ele. E observando ali galera, ele tem só dois pedais, e o câmbio dele é o automático, se não me engano é sequencial ou automático né, mas tem problema não, vamos jogar a shifter aqui. Bom, vamos ligar aqui agora esse bicho então, porque quem não conhece o som dele ainda vai conhecer. Muito massa galera, muito massa mesmo o som desse caminhão, os melhores que eu já vi. E galera, eu estou usando um pack de... Eu estou usando o pack de rodas aqui, LS Wheel, vou deixar o link aí na descrição também, só que esse pack de rodas aqui ele já é da oficina da Steam, então pra quem aí tem o jogo pirata, eu creio que não vai conseguir instalar ele hein. Se você tiver o jogo original, clicar no link aí você já vai ser redirecionado pra oficina da Steam, lá você clica pra participar né, dos testes do mod e tudo mais, ele vai ser adicionado na sua pasta de modas automaticamente. Olha o tanto que esse caminhão é bacana galera, tanto que ele é bonitão, ficou muito bem feito mesmo. É o boc no jeito então, vamos embora né galera. Colocar o GPS aqui, porque esse aqui pra mim só faltou isso nele, ele não tem o GPS interno aqui né, no vidro, mas está valendo. Galera, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pro grupo do canal no Facebook. Se você estiver fazendo alguns projetos aqui do canal principalmente né, eu sugiro que você participe, porque lá o pessoal se ajuda, fica bem fácil fazer os projetos né, qualquer um aqui do canal. Então clica aí e participa lá. Logo abaixo vai ter o link pro Instagram do canal, segue lá também. Lá eu posto foto dos projetos aqui né, antes de sair o tutorial no YouTube. E galera, eu estou sem seta aqui até hoje hein. Mas já está quase no jeito de eu montar a minha alavanca de setas aqui de novo. O que acontece é que eu estou fazendo uma adaptação aqui nesse cubo, pra ficar mais fácil a troca dos volantes né. Eu estou tentando colocar aqui um saque rápido com uma presilha, na verdade já está pronto aqui, só falta eu comprar essa presilha né. Pra ficar mais fácil ainda a substituição dos volantes aqui. Quando eu quiser jogar com o volante de corrida né, o volante da Ferrari. Ou com esse daqui, geralmente eu uso mais pra Euro Truck né. Vai ficar mais fácil aqui a substituição. E eu estou esperando eu terminar esse sistema aqui, porque provavelmente eu vou ter que mexer aqui no cubo, eu vou ter que... É... Que aumentar um pouco a distância do volante, do aro aqui, até a base né. Então eu vou esperar eu colocar os volantes aqui na posição fixa em que eles vai ficar. Pra poder estipular onde vai ficar a alavanca de setas né. Pra ver o melhor lugar pra ela ficar. Porque senão eu coloco ela aqui agora e depois tem que mudar de lugar, tem que fazer outros furos na carcaça. Mas muito em breve eu vou estar instalando ela aí já também novamente. Tem que pôr esse painel pra funcionar de novo né. Isso aí não vai demorar também não. Galera eu vou deixar aqui na descrição também o link pros tutoriais de como construir esse volante aqui hein. Pra quem ainda não viu, já saiu a série de tutoriais de como construir o volante aqui com o Force Feedback. Já tá completo né, já saiu até o quinto vídeo, até o último vídeo. Então quem não assistiu, passa lá, dá uma conferida. Começa a fazer o seu volante aí. Que fica bem bacana, fica muito bom mesmo. E não é difícil fazer. E vou deixar também abaixo galera, o link pra um anúncio no Mercado Livre, onde eu tô vendendo algumas peças, alguns arduinos né. Eu efetuei a compra aqui de alguns arduinos Leonardo, como eu já havia dito, que eu iria fazer alguns vídeos lá atrás. Abri o bootloader dessas placas. E já coloquei a programação aqui pro volante. Então se você comprar, chegar em sua casa, é só você fazer as ligações aí, ligar os botões né, encoder, BTS, caso for fazer o Force Feedback e tudo mais. E já vai tá pronto. E ó galera, a partir de agora já começar a serra né. Mas no início aqui ainda é mais tranquilo. Tem umas curvas ali, mas é bem aberta. Lá pra frente é que o bicho pega. E galera, isso vai facilitar pra muita gente, uma vez que a grande maioria não tem como né, abrir o bootloader dessas placas, porque pra abrir o bootloader você precisa de outro arduino. Então você comprar dois arduinos pra usar um apenas pra abrir o bootloader do outro, não compensa muito né. Então eu comprei essas placas aqui, eu consegui elas num preço até bacana. Se bem que o que matou, é porque eu tive que pagar o frete dessas peças né, então eu tive que diluir o valor aí também. Vixe, tem uma casinha enterrada ali ó. E tem também a taxa do Mercado Livre aqui né, que eles cobram pra anunciar, pra poder fazer as vendas. Mas mesmo assim eu consegui deixar num preço até bacana. Coloquei o lucro mínimo aqui mesmo pro canal, eu tinha 5 reais apenas. E eu tô com medo do Mercado Livre me tomar esse lucro também, porque eu ouvi o pessoal falar que tem mais algumas taxas lá. Vamos ver aí né, depois de efetuar algumas vendas aqui que eu vou saber, vou ver como vai ficar isso aí. E aí nas próximas placas, as próximas eu acho que eu vou conseguir com frete melhor, porque eu vou ver se eu peço mais unidades. E também não vou ter o parcelamento do cartão né. Então mesmo que tenha mais alguma taxa do Mercado Livre, pelo menos eu vou conseguir pegar elas mais baratas e capaz que acaba ficando mais barato ainda. Mas eu acho que deu pra manter um preço bom aí, ficou na média do preço, talvez um pouquinho só acima do que o pessoal costuma vender aí, sem o bootloader e sem a programação. Então pra quem quiser, tá na descrição desse vídeo aqui, já vai ter o anúncio aí, pode comprar que é eu mesmo que tô fazendo a venda. Então a placa vai tudo certinho, com o bootloader, com a programação, só conectar aí, baixar o Will Config né, que é o botão onde você configura a força do Force Feedback lá, os botões e tudo mais do jeito que você quer. E a placa já vai estar pronto pra uso. E além disso, você já dá uma ajuda aqui pro canal né galera, porque como eu disse, esse dinheiro que a gente conseguia arrecadar aqui, vendendo qualquer coisa, botão box, placas, ó o cara ultrapassando na faixa contínua, ó, na serra hein, Land Rover, aí vai mesmo né. É, o que a gente tirar de lucro aqui galera, é pro canal, é pra fazer mais projeto aqui, é pra melhorar os vídeos, como eu disse, em 2019, vamos arrumar jeito aqui de soltar bastante projeto né, soltar bastante tutorial, terminar esse cockpit aqui, já começar os próximos. E galera, eu tô gostando bastante da serra aqui, eu já tinha subido, eu já fiz um vídeo aqui de subir na serra do Rio do Rastro, só que fui no mapa EAA, o mapa EBR até hoje eu não tinha nem passado aqui na serra do Rio do Rastro, nem sabia como que era. E eu havia gostado da serra do Rio do Rastro no mapa EAA, ficou muito bem feito, ficou muito massa, porém aqui tá melhor né. Principalmente na questão de ter ficado mais de acordo né, de estar mais real, porque embora eu nunca passei na serra do Rio do Rastro na vida real, mas se você pegar vídeos aí na internet, você consegue ver. E lá é bem desse jeito mesmo, é, muita vegetação né, muitas árvores nas laterais e tudo mais, o mapa EAA como eu disse, ficou bem bacana, ficou bem bonito, mas aqui reproduziu melhor né. E embora eu nunca tinha passado aqui na serra do Rio do Rastro galera, mas eu tinha visto já alguns vídeos aqui no próprio YouTube, pessoal subindo ou descendo a serra do Rio do Rastro. Em alguns vídeos mais antigos, ó, agora começa as curvas. Na verdade a parte que tem curva mais feia mesmo é bem lá pra frente, eu vi ali no GPS galera, eu não passei aqui ainda não. Nem de câmera zero, na câmera zero eu vim só no início. Só bem lá no início da serra, essa parte aqui eu já não vi. E nesses vídeos que eu vi do pessoal galera, em alguns deles, os mais antigos, gelo na pista, ó o aviso, 60km por hora, vixo com gelo na pista na serra do Rio do Rastro é de 60km por hora, é, em alguns desvios galera, a serra aqui tava diferente, ela não tinha essa vegetação do lado, ela tava bem mais simples né, tudo bem mais básico. Eu creio que a partir de alguma atualização, provavelmente alguma atualização anterior, é, a data em que eu passei a ter o mapa aqui, mas provavelmente teve alguma atualização em que eles mexeram aqui, eles mudaram né, reduzir bastante aqui, porque essa é bem fechada e vai ter que abrir muito, vamos pra terceira marcha ó, vai que vai tranquilo ó, abri só mais um pouquinho, senão vai pegar ali hein. Então eu creio que teve alguma atualização do mapa, porque eles devem ter dado uma reformulada aqui né galera, adicionaram a vegetação e tudo mais, ficou bem mais bacana. E ó, tanto que a gente já subiu, olha a estrada lá embaixo. Caminhão quase morrendo aqui, vai pra câmera externa e esquece né. Mas ficou bem bacana galera, eu já tinha achado bacana nos vídeos que eu tinha visto né, mesmo a versão anterior. Agora aqui então ficou melhor ainda. E olha lá na frente, ó, dá pra ver lá na frente a estrada, o zig-zag né. Que a gente vai ter que passar, e nem é a pior parte. Parece que tem uma parte lá pra frente que é pior ainda. A gente já passou aqui do meio da viagem, tá faltando agora 22km. Porém, embora é uma parte menor em instância aqui pra frente, mas eu acho que vai ser a parte mais demorada hein. E olha a altura que nós estamos galera. Caraca, olha lá embaixo. A caída aqui já era hein. A parte mais demorada ainda tá pra frente galera. Muito em breve eu quero ver se eu ponho o painel pra funcionar aqui novamente também galera. Porque É, eu tô deixando pra refazer esse painel aqui já, pra colocar os marcadores aqui pra funcionar, quando for colocar no painel mesmo. Mas como eu já tenho a moldura nova né, os marcadores novos ali, eu vou ver se eu já faço aqui pelo menos a parte aqui onde vai ficar né, essa parte dessa moldura nova, pra mim já poupa funcionar aqui novamente. Ó, vamos reduzir de novo, tem que descer lá pra quarta. Então eu acho que eu já vou pôr tudo aqui pra funcionar novamente. Só que eu vou substituir o servomotor do velocímetro e do tacômetro. Então enquanto eu não comprar esses dois servomotores, não adianta eu montar tudo aqui né. Mas já dando um spoiler galera, essa semana eu fui lá na loja de componentes aqui da cidade, que eu costumo comprar os componentes pra os projetos aqui. E eu vi um servomotor lá bastante interessante. E o primeiro motivo pelo qual eu acho ele interessante é porque ele é bem maior, ele é bem mais robusto mesmo. Inclusive ele é grande, é um tamanho que eu acho que vai ser até complicado pra colocar ele aqui dentro dos marcadores. Mas isso aí não é problema não, isso aí a gente dá um jeito. Se ele funcionar melhor do que esses daqui né, então o tamanho a gente dá um jeito. Mas eu falo assim do tamanho, porque justamente por ser mais robusto, ele provavelmente tem um sistema melhor né. Então ele vai ter mais durabilidade do que esses daqui. Esse daqui duraram mais de um ano até, antes de começar a querer dar algum problema aqui. Se a gente achar um aqui que não dê mais problema, melhor ainda né. Nossa, vocês querem ver esse poste aqui atrapalhar a curva galera. Passamos até tranquilo. Parece que pega na mureta. Outra vantagem sobre esse servomotor galera, é que ele... Ele gira até 360 graus. Dá até uma volta completa. Diferente desses daqui que a gente usou no projeto, que giram apenas 180. Então no caso do meu marcador do tacômetro aqui por exemplo, eu não coloco ele pra marcar tudo. Não tem como eu colocar ele pra correr toda a marcação. Eu tive que tirar um pedaço ali no início e deixar sem marcação ali no início. Justamente pelo motivo desse servomotor só girar em 180 graus. Esse servomotor ele gira os 360, ele chega a dar uma volta completa. Então independente de qual for o seu marcador, independente de qual painel de carro ou moto você estiver usando aí. Passa você lá nas configurações. E configurar o curso, né? Igual eu mostrei lá. Porque nenhum passa de 360 graus. Porque não tem como, né? Completou uma volta ali e não tem como pôr marcação em cima de marcação. Só que do jeito que tá aqui, os marcadores que passam de 180 graus não marcam direito, né? Porque o servomotor não consegue passar disso. Então outra coisa boa. Teve muita gente que me perguntou aí nos tutoriais se não tinha como colocar esses servomotores aqui pra passar dos 180 graus. Inclusive um pessoal falando que tinha como, que era só tirar a trava dele aqui. Eu não aconselho muito não, viu galera? Porque isso depende da programação do motor lá também. Não é só uma trava. Ele é setado. Opa! Sem murita ali ainda. Vamos acabar caindo, hein? Em rápido numa dessa. Ele é setado na programação pra girar os 180 graus, galera. Então não é algo tão simples como tirar uma travinha. É igual um potenciômetro. Não dá pra pôr um potenciômetro pra girar mais de uma volta simplesmente tirando a trava dele. Não. O sistema dele inteiro é setado pra funcionar naquela... É... Naquela... Naquele curso só, né? Servomotor do mesmo jeito. Caramba, mas a gente já tá na quinta. Não é possível que agora não vai. Aqui nem é tão pesada a subida. E ó, galera. Olha ali na frente no GPS. Ali é que vai demorar um pouco mesmo. Tama 14 quilômetros. Mas agora vem a parte mais demorada. E bom, galera. Galera, se ele funcionar, né? Eu vou comprar um pra fazer o teste aqui primeiro, né? Se ele funcionar nessa programação aqui, se ele for a mesma voltagem, né? Desses daqui e tudo mais, então vai funcionar. Nesse caso vai ser bom. Uma descidinha aqui, mas não vou nem empolgar muito, porque não pode pôr velocidade aqui não, né? Que a curva traz uma da outra. Então vai ser bom, né, galera? Uma grande evolução pros projetinhos aqui do painel. Mas eu tenho que comprar um primeiro pra fazer o teste, né? Depois comprar os outros dois. E uma desvantagem é o preço, né, galera? É claro que um componente muito melhor, assim, vai ser só um pouco mais caro, né? Esse daqui custa em torno dos 15 reais. Esse novo lá, que gera os 360 graus que eu tô falando, ele tá no valor de 39 reais. Provavelmente na internet eu encontro ele mais barato, mas aí se for somar o valor do frete, acaba saindo mais caro e eu ainda vou ter que esperar. Então ele sai por 39 reais. Mas como eu disse, se ele durar mais, né, se ele tiver uma durabilidade maior, então compensa. Porque você vai comprar uma vez só e pronto, né? Olha o poste. Nossa, que o poste ali deu problema, hein? Vai atirar a pista da esquerda aqui. Então é lá na frente, galera, a subida ali como que é. Agora pra frente é que o bicho pega mesmo. Então vamos ver, galera. Vou comprar um desse daí e colocar ele no tacômetro aqui, né? Que é o marcador mais estressante pro servomotor. E vamos rodar aí um mês, dois meses com ele, ver se não vai ter nenhum problema, se vai funcionar tudo direitinho. Eu vou mostrando os testes aqui, vocês vão saber aqui pelos vídeos, né, se funcionou bem ou não. Antes de já gastar um dinheiro nesses novos servomotores, que são um pouco mais caros, né? Ó, pediu terceira. Subida nem era tão forte assim. Falei que os 440 cavalos iam puxar fácil as 23 toneladas. Mas não foi tão fácil assim, não. Quer dizer, puxou. Puxando de terceira ali até, né? Então até que foi tranquilo. Mas eu achei que iria puxar melhor um pouco. Pelo ao menos nas subidinhas mais fracas ali que a gente passou. Só caiu velocidade mais do que eu achei que cairia, né? Mas é, puxou bem. Puxou muito bem. Limite de velocidade de 60 por hora, sério? Essas curvas aqui. Eu tô de 40 e já não dá pra fazer nessa velocidade aqui. Se bem que a marcação ali, a placa ali é mais pros carros, né? Vamos começar de terceira essa aqui, porque a gente sabe que vai pedir mesmo, né? Já vamos pôr logo a terceira aqui. Pra adiar a pista contrário, porque é o poste. Antes você vê, a gente passou longe, mas também fui lá do outro lado, né? Na outra pista. Eles colocaram esses postes ali bem na ponta da curva de sacanagem, né? Justamente pra dar dificuldade mesmo. É, galera, tamo terminando. A parte que eu falei que ia demorar um pouco mais, tá? Demorando um pouco mais mesmo, né? Mas nada de dificuldade também, né? Subimos tranquilo a serra inteira. O problema foi só lentidão mesmo. 55 km tá passando dos 20 minutos já de viagem. Senão a rodovia reta ia em 5 minutos. Cara, do vovão apressado aqui e todo mundo trabaça, né? Parece que nem tem contínua. Ninguém tá nem aí. Ó o poste de novo. Agora toda curva tem um daquele ali. Ó o poste de novo. Vamos tentar ver lá embaixo o que a gente subiu. Caraca. Olha lá no fundão, galera. Lá embaixo mesmo. Aquilo ali ainda não é o início da serra, hein? A gente vê demais lá embaixo ainda. Porque aí não dá pra ver, né? O jogo não carrega mais do que isso. Mas bacana, galera. Muito massa a serra aqui. Muito mesmo. E ó, a cidade já tá aqui na frente. Em cima dessa pedra gigante aqui. Dessa... Dessa montanha aqui na frente. Só fazer a volta ali. Ao que parece, essa aqui é a última curva fechada, né? Ainda tem mais umas curvas ali, mas é... É, dá pra ver no GPS ali. É bem mais tranquilo. E foi, galera. O volvão aqui é bruto. O que é aquilo que aquele carro fez ali? Vocês viram o cara se jogando ali, galera? Que bug é esse? Queria ver se ele caiu lá embaixo. Mas se eu parar aqui pra entrar na câmera zero... Depois dá problema na hora de subir de novo, né? De sair. Que bug que foi esse? O cara fantasmou ali. Se jogou pra esquerda de uma vez e caiu. Pra ver, só a mureta ainda, hein? Mas se era fantasma, então não morreu, né? Já tava morto. Chegando, galera. Tamo na cidade já, praticamente. Em Lauro Miller. Deixar a carga da empresa agora. Vamos ver o que eles prepararam pra gente de estacionamento. Se bem que é box simples, né? Independente do que seja, não vai ter dificuldade, não. Se bem que a gente tá no RBR, né? Então deixa eu fechar a minha boca. Porque no último vídeo que eu fiz aqui na 113, vocês lembram, né? Que que foi pra estacionar aqui lá. Se bem que foi boa. Eu acertei de primeira manobra. Mas eu tive que andar num corredor dando ré e lá no final ainda fazer uma curva. Pra poder estacionar. No RBR aqui tem umas empresas que eles judiam. Mas é bom. Tô reclamando, não. Testar as habilidades. O cara num volvão ali, a 50 por hora. Chegando na cidade também, né? É, eu acho que é nessa primeira empresa aqui já que a gente vai deixar o reboque. Bem que não tem muitas empresas na cidade, né? A cidade ficou bem pequena aqui, ó galera. Só um aglomeradinho que eles fizeram. E onde que é a entrada que é agora? Aqui na frente, na portaria mesmo. Deixa eu fazer uma cagada aqui, ó. Eu vou abrir bastante na entrada. Vamos ver se ninguém me corta ali pela direita, né? Porque esse pessoal aqui do RBR é meio invocado em colocar poste pra travar a gente. Olha lá. Já tem um ali bem na entrada. E a entrada dessa empresa também já não é... Das mais amigáveis, né? Mas, ó, passando. Eu trouxe uma carga pra uma empresa dessa aqui uma vez, galera. Se não me engano, foi num vídeo do Mercedão, do Atron. Eu tive que entrar numa empresa dessa daqui, né? Numa empresa igual a essa. Com o bitrem. Bitremzão. Tá subindo os meio fio tudo, né? Não tem como. Mas deu trabalho. A gente ficou quase mais tempo pra estacionar aquele bitrem aqui dentro do que na viagem. Olha aqui. De reboque simples e eu provavelmente vou subir no meio fio lá atrás, ó. Imagina de bitrem. Eu tive que estacionar esse bitrem bem aqui na frente. Olha onde tá esse reboque do meio ali. Deu um trabalho. Vamos pra câmera externa aqui, porque eu quero ver se vai subir no meio fio. Já subiu, na verdade, né? Aqui não tem como, não. Mas passou daqui tranquilo. Aqui na frente já é pátio aberto, ó. É, e ali tá fácil também. Eu acho, né? É, é só pôr no rumo aqui e ir embora, galera. Tem espaço. Aqui vai na primeira manobra. Com a sambinha bacana ali do lado também, né? Será que dá pra pegar ela aqui? Provavelmente sim, né? Tá bom, galera. Melhor que isso, só dois dias, né? No jeito, no jeito. Galera, então, carga entregue. Mais uma, né? E muito obrigado pra quem acompanhou o vídeo até aqui, galera. Não esquece de deixar o like aí, se você tiver gostado. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative as notificações aí, que qualquer vídeo que eu soltar aqui, chega uma notificação pra você aí no seu celular. Participa do grupo do canal no Facebook, segue o canal no Instagram também. Os links vão estar aí na descrição. E lembrando que amanhã tem live, hein, galera? Depois do almoço aí, qualquer horário, a gente começa. Provavelmente vamos rodar aí no MP, né? Então, fiquem atentos aí, que se o YouTube não notificar, você já tá sabendo. Bom, galera, então até amanhã. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Um abraço pra vocês e fui! Tchau, 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 tchau.